Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Estamos aqui para mais um vídeo do novo Home Broker da Genial e hoje pessoal a gente vai falar sobre as ferramentas de fluxo. Então vamos lá meus queridos, tem bastante coisa para a gente olhar. Lembrando que esse aqui é o desktop padrão, o layout padrão de quem está entrando no Home Broker pela primeira vez. Eu vou até fechar essas ferramentas aqui para ficar mais fácil para vocês, fechou? E a primeira ferramenta que a gente vai falar é o livro de preços. E aí meus caros, é uma ferramenta bem interessante para você conseguir identificar a quantidade de ações e a quantidade de oferta que você tem em determinada faixa de preço. Então por exemplo aqui a gente está olhando o ativo Uzi Minas que está subindo hoje 5.06 E aí você consegue ver, identificar a quantidade de ações e de ofertas de venda e de compra em determinada região de preço. Eu vou colocar um pouco mais aqui para baixo, justamente para vocês entenderem e não ficar tão volátil. Ou a gente pode pegar até um outro ativo mais tranquilo, por exemplo o JGFS3 que não está muito movimentado. E aí lembrando meus queridos, as ações que a gente está colocando aqui não é uma recomendação, a gente só está usando como exemplo, fechou? Vamos lá meus queridos, por exemplo aqui, na região dos 5 reais você tem uma quantidade de 26 ordens no total de 88.2 mil ações, uma quantidade grande de venda. Então a gente consegue ver que nos 5 reais talvez possa ter uma resistência do ativo, tá bom? Em contrapartida, por exemplo, na região dos 4.74, que inclusive até subiu agora, vamos pegar aqui 4.80, a gente tem uma ordem de 20 ordens e 43.5 mil ações. Então você consegue identificar através do livro de preços, a quantidade de ações e o número de ofertas em determinada região de preço. Isso é muito importante, Heitor? Sim, pessoal. Porque através disso você consegue teoricamente escolher qual o preço que você vai colocar, qual a resistência que você vai escolher. Enfim, você consegue olhar por trás qual é o interesse do mercado em determinada faixa de preço. Outro ponto muito bacana que a gente tem, pessoal, no novo HB, é que através agora da ferramenta de livro de preço, você já consegue, por exemplo, colocar uma ordem através dele. Por exemplo, aqui eu quero vender no 4.85, eu quero vender para essa pessoa, para essas 13 ordens que estão aqui, para essas 13 pessoas, por exemplo. Então eu só clico aqui em vender, ele já vem preenchido, tá vendo? O JFS 3, o preço que eu quero vender e eu só escolho teoricamente a quantidade que eu quero vender. E eu clico aqui em vender. O contrário também é válido. Por exemplo, na região aqui dos 5 reais, é só clicar aqui em comprar. Se tem uma pessoa querendo vender, eu posso comprar. Ele já vem preenchido, tá bom? Uma ferramenta bem legal que vai ajudar vocês a entender o que o mercado está esperando em cada faixa de preço. Beleza, meus queridos? Outro ponto que a gente tem é a Netrix, que é uma ferramenta até, digamos assim, parecida, tá bom? Com essa que a gente tem agora. Um ponto bem bacana, pessoal, é que a plataforma de Netrix, ela mostra um layout diferente e ela é uma matriz de operação, tá bom? Oferece uma visão, basicamente, clara das forças de compra e de venda, garantindo uma análise bem até completa do ativo, não é uma briga, uma análise de briga de preços, tá bom? Então, através dessa tecnologia, é possível visualizar, né, graficamente, tá bom? Então, teoricamente, ali, o valor do último negócio e os níveis de preços que existem nessas ordens. Então, por exemplo, conforme a gente está vendo aqui, tá bom, ó, os volumes de ordem de uma maneira diferente do que a gente está vendo aqui, né, no livro de preço. Então, a Netrix, teoricamente, por isso que eu falei, é bem parecido, né, porque ela te dá uma forma visual diferente, tá? Heitor, tem o melhor e o pior? Não, tá? Não tem o melhor e o pior. Deixa eu colocar aqui pra ficar a mesma ação. Não tem o melhor ou o pior, tá bom? Teoricamente, basicamente, são visões diferentes. Algumas pessoas preferem a Netrix, outras preferem o livro de preços. Mas, por exemplo, ó, vamos lá, tá vendo que os números são os mesmos, ó? Olha que legal isso, tá vendo? Os números são os mesmos. E aqui, na Netrix, você consegue identificar na onde está a casa, né, teoricamente, aonde está o preço. Aqui, no livro de preços, não. Você sabe que tem uma briga entre o 4.9 e o 4.91, mas você não sabe na onde, teoricamente, está a cotação. Claro, se você olhar aqui em cima, mas a ferramenta não te mostra. Beleza? Então, pessoal, basicamente é quase a mesma coisa, tá? Não posso falar, assim, que é exatamente a mesma coisa. Porque tem a visão diferente, né, tem a estrutura diferente também. E muitas pessoas usam de maneiras diferentes. Beleza, meus queridos? Agora, uma outra que eu gosto de mostrar bastante também, e eu acho bem legal, é o Times in Trade. Que aqui, pessoal, a gente consegue identificar, basicamente, né, quem está comprando e quem está vendendo. Só que, diferentemente das duas ferramentas que a gente tem aqui, do livro de preços e da Netrix, o Times in Trade, meus queridos, eles já mostram, né, teoricamente, as ordens que já foram executadas. Então, vamos até colocar JHFS3 aqui para a gente entender. Então, por exemplo, vai ser bem rápido, tá bom? É difícil a gente ficar, pegar uma, por exemplo, uma ordem aqui para vocês entenderem. Mas vamos lá, vamos pegar essa daqui, por exemplo, olha que legal. Mostra que o Bradesco comprou 1.800 ações, tá bom? Do JP Morgan, tá bom? Então, aqui mostra para a gente as ordens que já foram executadas entre um comprador, entre um vendedor, o valor que foi feito essa ordem e a quantidade. Então, isso é muito importante? É muito importante para a gente ver a agressão, tá bom? Então, dá para a gente combinar isso aqui, né, com essas duas outras ferramentas? Sim, pessoal, né? Então, com o Times in Trade você consegue ver a agressão. Por exemplo, olha a Genial. Genial está comprando muito nesse preço aqui de vários outros vendedores. Então, você consegue ver entre o Times in Trade quem está mais agredindo o mercado, quem está agredindo do lado comprador, do lado vendedor e por aí vai, tá bom? Então, é uma ferramenta que é até, digamos assim, mais usada, né, do que o livro de preços e a Netrix, porque, teoricamente, assim, né, o Times in Trade, pessoal, é ordens que já foram executadas. E aqui, meus caros, são intenções. Intenções são diferentes de execuções, né, porque intenções podem mudar, tá? E execuções, não. Está na pedra, foi embora, comprou, comprou, quem vendeu, vendeu. Agora, a intenção, ela pode mudar, tanto é que ela fica movimentando, tá bom? Ela fica movimentando, isso não quer dizer que, teoricamente, olha lá, tá vendo? Mudou aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, até uma outra ação mais volátil, para vocês entenderem como que muda, ó. E não quer dizer que as ordens foram executadas, quer dizer que as intenções das pessoas foram mudando, tá bom? Olha lá, tá vendo o que vai mexendo? São as intenções retiradas de ordem no book e colocando no book. Agora, aqui, por exemplo, no Times in Trade, tá bom? Até peço desculpas que eu estou indo e voltando, né, nas plataformas, mas estou tentando explicar para vocês o contexto, tá bom? Aqui, meus queridos, está mostrando o que foi, de fato, executado, fechou? E isso tudo a gente consegue compilar, basicamente, né, com gráfico. Eu até fiz um outro vídeo para vocês explicando sobre o gráfico, e aqui é importante porque, através do gráfico, você consegue entender, por exemplo, quem está fazendo preço no ativo nesse momento, quem não está. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Petro novamente, tá? Ó, comprando, comprando, o ativo está subindo 5, quanto hoje? 5.82, né? Então, a gente consegue ver, ó, como que a Clear está agredindo na posição de compra, tá bom? E por aí vai, pessoal. Então, a análise de fluxo, ela é muito bem vista também na hora que você combina ela com o gráfico. E eu recomendo você também ver, né, o vídeo do gráfico, né, que é uma ferramenta nova também no HB, tem várias funcionalidades. Fechou, meus queridos? Essas são as ferramentas de fluxo que você pode usar uma junto com a outra para combinar essas informações junto com o gráfico também e colocar aí no seu dia a dia operacional. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Te espero no outro vídeo e tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais.